No vídeo de hoje, galera, eu vou ensinar a vocês o guia completo, eu vou entregar pra vocês o máximo que eu conseguir aqui pra te fazer jogar a Europa Universalis 4, pra te fazer conquistar outros territórios, pra te fazer expandir, pra te fazer colonizar, pra fazer muita coisa, sair do zero aqui e começar a jogar alguma coisa, tá, galera? Galera, pra aqueles que não sabem, eu sou o Aka, seja muito bem-vindo ao canal do Aka, mais que um prazer ter vocês comigo. Galera, eu jogo a Europa Universalis 4 desde o lançamento, então se você, por acaso, caiu de paraquedas aqui e não me conhece, saiba que tem conteúdo, assim, a rodo aqui no canal, tem muitos e muitos e muitos guias, mas o meu tutorial, aquele extremamente explicativo, ele tá um pouquinho desatualizado, porque eu lancei ele há muito tempo, então muitas coisas mudaram dentro da Europa, ele ainda vale, tá, galera? Vocês ainda vão aprender bastante com ele, vocês se acompanharem lá, só que tem algumas coisinhas aqui que mudaram e, finalmente, né, eu vou atender a pedidos aqui e trazer um novo tutorial, tá, galera? Isso aqui é a escolha de país, galera, né? E isso aqui já é uma grande diferença... Galera, é o seguinte, olha só, você já jogou algum Grand Strategy da Paradox, jogou lá com Victoria ou, talvez, Crusader's Kings, tá? A grande diferença de Europa pra Crusader's Kings, por exemplo, é que no Crusader's Kings você controla uma dinastia, né? O seu personagem, você sempre tem aquele personagem. Aqui na Europa, não, você controla uma nação mesmo, tem essa pegada. O período vai de 1444 até 1832, certo? E dá pra fazer muita coisa durante esse período, você pega muita coisa em ascensão, tá bom? Sem mais delongas, galera, primeiro, o meu gráfico, ele tá um pouquinho diferente, porque eu uso alguns mods gráficos, não tem nada de diferente dentro do jogo, tá? Aqui eu tô com todas as DLCs ativas também, dá pra ver aqui, tá vendo? As DLCs todas aqui ativas. E se você quer ter esse mesmo gráfico, se você gostou, né, dessa tela aqui, se você quer ter o mesmo gráfico, vou deixar o link aqui na descrição, um modzinho que eu uso, é só instalar e começar a jogar, tá bom, galera? Galera, vamos lá, olha só, se você é novo no Europa para Crusader's 4, existem algumas nações que são mais fáceis de jogar do que outras, definitivamente existem, tá? As nações que eu recomendo, assim, fortemente, para se começar a jogar a Europa para Crusader's 4, são duas, tá? Portugal e Castela. Essas nações aqui são excelentes para jogar no início, eu até recomendo mais Portugal, porque ele tem um pouquinho mais de desafio, mas ao mesmo tempo ele é muito sossegado do que Castela, só que você pode escolher qualquer um dos dois, qualquer um dos dois eu realmente acho que é a melhor opção para se jogar. Ah, Waka, eu não quero jogar com um país na Ibéria, eu queria alguma coisa um pouquinho diferente, eu queria jogar com alguma outra nação. Ok, existem algumas outras nações que você pode jogar, por exemplo, os Otomanos, tá? Os Otomanos é uma nação bem legal, bem forte para se jogar no início, ela já ajuda bastante. E uma outra nação que eu posso recomendar para vocês jogar, talvez seja Vijaynegar, tá? Aqui na Índia, tá? Essa nação aqui é uma nação que também tem um certo nível de facilidade, o grande rival de Vijaynegar é Bamanos, então você pode sim se envolver em guerras e ter alguns problemas, mas também é uma nação bem tranquila, tá, galera? O restante existem algumas mecânicas e algumas coisas a mais que você já deveria saber antes de escolhê-las, tá bom? Então vamos jogar aqui com Portugal, vai. Com Portugal, que é onde eu vou começar o tutorial para vocês. Ok, galera, iniciamos nosso jogo, né? Se você, a primeira vez que você está iniciando um jogo de estratégia, provavelmente você vai falar What? O que é isso? Que monte de coisa na tela é essa? Não faz sentido nenhum. Calma, cara. Calma. Esse jogo aqui não adianta. Você não vai sentar, ver um vídeo e aprender a jogar. Isso não existe dentro do Europa Universalis 4. Você vai testar coisas, vai ver mais de um vídeo. Se você quer um guia rápido, você quer saber só um pontinho, você já sabe jogar Europa, mas surgiu alguma dúvida aí, Eu tenho uma playlist chamada Cortes do Aca, tá? Lá tem muitos assuntos que eu abordo. Tem vários mini-tutoriais aqui de Europa. Você pode dar uma olhada lá. Mas aqui, galera, é para aquela pessoa que realmente quer começar a jogar Europa Universalis 4, tá bom? Então vamos fechar isso aqui. Aqui tem uma historinha aqui sobre o ponto que nós estamos aqui de Portugal, né? Toda nação que a gente começa tem isso. E pronto, galera. Isso aqui é a nossa tela, né? E aí, o A? O que está acontecendo? Na verdade, eu acho que começa assim, né? Ou começa assim mesmo. Agora eu não tenho a exata certeza. Mas enfim. Então o que a gente tem que saber aqui, tá? Eu vou dar uma passada geral aqui na tela. Vou tentar explicar mais ou menos, galera, para ver se a gente já começa a jogar Tina nesse vídeo. Nós não começarmos a jogar Tina nesse vídeo, a gente começa no próximo. Isso aqui é uma introdução para você. Vamos lá. Primeira coisa, tá, galera? Isso aqui é a bandeirinha da sua nação. A sua nação, no nosso caso aqui, nós somos Portugal, né? Se eu clico em qualquer ponto do mapa aqui, tá vendo, galera? Eu estou clicando, ó. E coisas estão aparecendo. E você deve estar pensando, o que é isso? Bom, o Europa Universitários 4, ele é dividido em províncias, né? Então, esse negócio aqui que está brilhando aqui, ele é uma província de Aveiro. E, em particular, uma província que o lugar dela é uma planíça, um grasslands ali, né? E ela tem todas essas estatísticas aqui que eu não vou entrar em detalhes agora. Mas é simplesmente importante você entender que quando você clica em alguma coisa aqui e aparece aqui, são províncias, né? E talvez o Europa Universitários 4, ele venha assim quando você clica, certo? Aí, quando você clica nesse botãozinho aqui, nessa construção, tá? Aqui mostra as construções dentro dessa província. Por exemplo, em Aveiro, nesse momento, a gente não tem nada, certo? Já aqui em Évora, nós temos esse castles aqui que eles chamam. O que são castles, galera? Castles são, literalmente, castelos, né? E são pontos de siege, são pontos que você tem que conquistar aquele lugar pra você evoluir na sua guerra, tá? São pontos onde você pode defender também seus territórios a partir daqui. Quando nós começarmos a guerra, isso aqui vai ficar um pouquinho mais fácil de ser tratado. Mas, por enquanto, só tenham em mente que castelos, né, são pontos onde as sieges vão acontecer, são pontos estratégicos, tá bom? Beleza. Então, na tela, galera, o que nós temos aqui na tela? Primeiro, isso aqui é um missionário. Uaca, o que é um missionário? Cara, missionário é exatamente isso que você tá pensando. Ele tem a ver com a sua religião. Ele vai ser utilizado pra converter províncias. Sim, você tem religião aqui dentro do Europa Universitários 4. Vamos voltar aqui no exemplo. Aqui em Aveiro, por exemplo, ó, a religião desta província, ela é católica, tá vendo? Já aqui embaixo, em Ceuta, 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 perdão, portugueses, eu realmente não sei pronunciar aqui. Se alguém quiser deixar aqui como que se pronuncia, será maravilhoso, tá? Essa província aqui, ela não é católica, ela é sunita, tá vendo? E repara, galera, que quando eu clico nessas províncias aqui, o católico aparece verdinho, né? E quando eu clico aqui, o suni aparece vermelhinho. Então, clicando aqui de novo, tem a cultura que é portuguesa nesse lugar, né? E quando eu clico aqui de novo, a cultura é marroquina. E repara que tá em vermelho. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que essa cultura é não aceita, quer dizer que essa religião é não aceita. Não são coisas que nós aceitamos na nossa nação, tá? Isso traz diversos malefícios pra gente. Eu vou tentar explicar pra vocês como que contorna, ou como que você simplesmente deixa aqui, porque você não tem outra condição de modificar isso agora, tá bom? Mais pra frente um pouquinho. Por enquanto, só entendam que existe religião e cultura, certo? Perfeito, né? Então, esse é o missionário. Esses caras aqui são diplomatas. Diplomatas são utilizados exatamente pra fazer várias ações diplomáticas dentro do jogo, seja com outra nação, seja fazer uma aliança, seja melhorar a relação que você tem com outra nação, seja tentar enviar dinheiro pra uma nação. Enfim, tem zilhões de coisas que a gente pode tomar com eles. Clicando com o botão direito aqui, ó, em cima de outra nação, tá? Aqui, se eu clicar normal, né? Com o botão esquerdo, eu abro a província. Mas se eu clicar com o botão direito, eu abro essa tela de diplomacia. Um outro jeito de ir na tela de diplomacia é clicando aqui e clicando aqui em diplomacia. Só que isso aqui eu tô clicando aqui na tela de diplomacia, a aba de diplomacia, e abro a diplomacia em relação a Portugal, porque eu cliquei aqui. Agora, se eu quiser abrir a minha diplomacia em relação a Castela, eu clico com o botão direito. A minha diplomacia com relação a França, eu clico com o botão direito, certo? Beleza, né, galera? Então, aqui tem diversas ações que nós podemos tomar e, salvo engano, todas elas você vai precisar de um diplomata, tá, galera? Você vai precisar de pelo menos um diplomata. Nós temos três, eles estão aqui, os diplomatas, aqui, e todos eles estão livres. Pode ser que um diplomata esteja numa missão diplomática, ele fica lá alocado fazendo alguma coisa, certo? Beleza, galera. Então, pra isso, são os diplomatas, tá? Ah, isso aqui são colonizadores, galera. Esse carinha aqui, tá? Nós não temos colonizadores ainda. Em particular, Portugal é uma nação colonial. Qualquer nação pode ser uma nação colonizadora, tá, galera? Portugal é uma das principais dentro do jogo. A gente tá jogando no modo histórico, então ele tende a colonizar, tá? Assim como Castela, assim como Inglaterra, enfim, né? O mundo colonial, como a gente conhece. E você tem, sim, o Brasil, os Estados Unidos, o México, enfim, vários lugares que você consegue colonizar. Então, os colonizadores, eles servem pra isso, tá? Mais pra frente, a gente pode entrar em alguma coisa nesse sentido. Isso aqui são os mercadores, galera. Essa parte aqui talvez seja uma das partes um pouco mais difíceis dentro do... Na verdade, ela é muito simples, só que ela é um pouco mais difícil de cair a ficha como funciona, tá? Eu vou apertar o meu E. O meu E aqui, ele tá pra esse Map Mode aqui de Trade, tá? O que é Map Mode? Eu simplesmente mudo a coloração do jogo pra obter alguma informação. Eu vou mudar aqui pro Trade, tá vendo? E aqui eu tenho esses nozinhos aqui, esses quadradinhos aqui. Isso aqui são chamados de Trade Nodes ou Nós de Comércio, tá? Então, os mercadores, eles são utilizados pra atuar de alguma forma nos noz de comércio. Sobre comércio, eu vou entrar em mais detalhes mais pra frente. Eu já tenho diversos vídeos gravados sobre comércio aqui dentro do canal, tá? Se você quer buscar, sim, fica à vontade. Canal do ACA, Europa Universalis 4, Comércio, Europa Universalis 4 Trade. Você vai encontrar bastante coisa aí, tá bom? Mas só entendam que os mercadores, eles trabalham nos noz de comércio. E comércio dentro do Europa Universalis 4 é extremamente importante, tá, galera? Extremamente importante. Então, tá bom. Passando isso, galera, né? Agora vamos da esquerda pra direita aqui pra ficar um pouco mais fácil. O que é isso aqui? Isso aqui é a quantidade de dinheiro, de Ducatos. Aqui dentro do jogo você tem Ducatos, tá? Ducatos mesmo. Que é a quantidade de dinheiro que Portugal tem, tá? Isso aqui é a moeda mundial, né? Eu consigo mandar Ducatos lá pra França. Enfim, nem hoje em dia existe isso, mas enfim. Eu consigo mandar Ducatos lá pra França, lá pra nações na África, enfim. Todo mundo usa Ducatos, tá? É o padrão de dinheiro dentro do jogo. Aqui na frente nós temos Manpower. O que é o Manpower? Ou mão de obra, galera. Mão de obra está relacionado aos meus soldados, tá vendo? Sempre, todo o exército... Deixa eu trazer um pra cá, ó. Fica tranquilo que depois eu vou explicar essas telinhas aqui, galera. Esse exército aqui, esse regimento, ó. Esse um regimento que eu mandei andar pra cá, ó. Esse um regimento, ele é composto de mil homens, tá vendo? Por que mil homens, Waka? Porque ele vem daqui do meu Manpower. Minha mão de obra. Então eu tenho mil de Manpower aqui nesse regimento. O que que acontece? Se esse regimento lutar com alguém, pode ser que ele sofra baixas, né? E pra que ele volte a ter mil de novo, eu tenho que tirar esses homens de algum lugar. E esses homens, eles saem exatamente aqui do Manpower, tá vendo, galera? E além disso, se eu quiser treinar um novo regimento, tá? Depois a gente entra nessas abazinhas aqui com mais detalhes. Mas se eu quiser treinar mais um novo regimento aqui, uma nova infantaria, por exemplo. Repara, 8.7k. Eu clico aqui, 7.753, tá vendo, galera? Então, Manpower é utilizado basicamente, tá? Pra construir exército, pra repor exército e tudo mais, tá bom? Tranquilo, né, galera? Aqui na frente, Sailors. Sailors já tem a ver, galera, são os navegadores, né? Eles tem a ver com navios. Cada navio desse aqui, deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver se dá pra ver. Infelizmente não tá. Colocando o mouse, dá? Dá. Colocando o mouse em cima e esperando a informação. Dica, galera. Dica importante, tá? Anota isso aí no seu quadrado. Anota isso aí no seu quadrado. Anota isso aí numa folhinha separada, tá? Isso aqui é muito importante. Quase tudo dentro do Europa Universalis 4 tem alguma ferramenta pra te dar uma dica. Ah, se eu parar, se eu clicar aqui e parar o mouse aqui em cima, vai aparecer alguma coisa, tá vendo? Se eu clicar aqui em Ever e parar o mouse aqui em cima, tá aparecendo informação. Se eu colocar o mouse aqui em cima, tá aparecendo informação. Se eu colocar o mouse aqui em cima, tá aparecendo informação. Se eu colocar o mouse aqui em cima, tá aparecendo informação. Então, tudo dentro do jogo, praticamente, galera, tá? Tudo dentro do jogo, praticamente, você consegue obter informação simplesmente parando o mouse em cima. Isso é uma das maravilhas do Europa Universalis 4. Isso é um dos facilitadores que o jogo tem, tá bom? Então, Sailors, galera, são os navegadores e os navegadores têm a ver com navios, né? Se o navio sofre baixa, se o navio sofre dano, se ele luta, se ele entra em águas que ele não conseguiria navegar e sofre dano por conta disso, você tem que tirar um pouquinho dos seus Sailors pra conseguir reparar esse navio. Você sempre precisa de 200 navegadores, no caso de Carrax aqui, né? Ah, Waka, todos os navios são assim? Não, por exemplo, os COGS aqui, que são navios de transporte, eles precisam só de 50 Sailors, tá vendo? Ah, e outra coisa, olha nos Sailors, se eu for construir mais navios aqui, por exemplo, olha lá, 1896, certo? Se eu construir mais um navio aqui, 1696, tá vendo? Então, Sailors, basicamente, tem a ver com a minha parte naval, tá certo? Beleza, galera. Então, agora a gente entra num ponto aqui que é um pouco mais diplomático e economia, tá? Primeira coisa, estabilidade, galera. O que é estabilidade dentro do jogo? É literalmente o que tá falando. É o quão estável está o seu país, tá? O quão estável está a sua nação. Essa estabilidade, ela pode variar de menos 3 a mais 3, certo? Sendo menos 3 muito ruim, você vai tomar um monte de penalidade. Nunca fique menos 3, galera. É muito ruim mesmo, tá? Você vai tomar um monte de penalidade, que não é o ideal, né? Menos 2, você toma um pouco menos de penalidade. Menos 1, menos ainda, né? Zero, você não toma penalidade nenhuma. Se você tem mais 1 de estabilidade, você tá ganhando bônus, tem mais 2, tem mais bônus ainda e mais 3, mais bônus ainda. Certo? Entenderam? Galera, menos 3, não, tá? Não fiquem com menos 3 de estabilidade. É muito ruim, tá bom? Beleza. Dica passada aqui, né? Outro jeito de olhar o que a estabilidade faz, galera, é clicando... Vamos lá. Eu cliquei aqui no escudozinho, né? Tem um outro jeito que apertar F1, também abre aqui o escudozinho. E se eu apertar números aqui, eu navego nas abas. Eu não uso assim, eu geralmente clico, tá, galera? Mas tem muita gente que joga pelos atalhos. Clicando aqui em, ó, em Stability and Expansion, tá vendo? Eu consigo colocar o mouse aqui em cima da estabilidade, porque eu estou ganhando ou perdendo. Se ela estivesse negativa, eu estaria mais pra cá. Eu saberia o que eu tô perdendo. Mas colocando o mouse aqui em cima, eu sei o que ela tá dando ou não, tá vendo, galera? Vamos lá. O Global Trade Power é mais 1%. Foreign Spy Detections, mais 5%. E assim vai, tá? Então fica de olho nisso aqui, que isso aqui é extremamente importante. Então tá bom. Eventualmente a gente chega em tudo aqui, tá, galera? Eu não vou entrar em todos os detalhes do universo aqui. É só o básico pra você conseguir jogar. Corrupção. É a mecânica mais ridícula do jogo, tá? Eu tenho enormes reclamações sobre corrupção, mas ela tá aqui, então a gente lida com ela. Corrupção, galera, basicamente é uma mecânica pra comer seu dinheiro. Se tem corrupção acontecendo aqui, você acaba que você tem que mudar esse slidezinho aqui, ó. Grute Corruption, tá vendo? E você vai gastar dinheiro pra diminuir a corrupção. Corrupção alta, ela te dá um monte de penalidade, né? Corrupção zerada, ela não te dá penalidade nenhuma. Basicamente isso que você tem que saber agora. Prestígio, galera. É o quão prestigiado, o quão vislumbrante é a sua nação perante as outras, tá? Não é que seu prestígio é comparado com as outras. O prestígio, ele varia de menos 100 até mais 100, certo? Então quanto maior o seu prestígio, maior os seus bônus, né? Quanto menor o seu prestígio, você começa a tomar penalidades. Ele começa a ficar negativo, você começa a tomar penalidades. Então é isso que você tem que saber, tá bom? E prestígio é uma coisa bem importante dentro do jogo. Não extremamente importante, mas é importante. A legitimidade é o quão legítimo o seu... O seu... Ruler, o seu... Oh, God! Ah, vamos lá, galera. Tive que dar uma respirada aqui. Mas legitimidade, o que que é? É o quão legítimo é, tá? O seu ruler, tá? O seu governante, o seu rei, tá? Então quanto mais legítimo de fato é a posse dele, pelo título que ele tem, né? Maior é a sua legitimidade. Tem uma coisa, galera, tá? Existem... Igual lá no Cruzeiro, se você jogou Cruzeiro, tem o famoso claim, o weak, né? O weak claim. Tem o medium claim. E tem o highest claim, que agora é strong claim, né? E, em particular, o claim, ele sempre está relacionado com o quão legítimo é você querer aquele trono. Por exemplo, o Afonso de Aves, nosso herdeiro, porque o nosso... Quem tá governando aqui nesse momento é o Infante Pedro, tá vendo? Mas o nosso herdeiro, o Afonso de Aves, né? Ele tem um strong claim, ele tem uma aclamação forte aqui pelo trono. Então quando ele entrar, né? A nossa legitimidade, ela vai entrar com 95.83, tá vendo? Legitimidade pode subir ou abaixar com diversos fatores. Legitimidade, ela vai variar de 0 a 100. Sendo 50 ou menos, você começa a tomar muitas penalidades. É bem ruim, tem elas 50 ou menos. 50 ou mais, as penalidades somem e vão se transformando em bônus, tá bom, galera? Então tenha isso em mente. Legitimidade, sim, é importante. E é bom que você tenha a legitimidade alta, porque ela te dá muitos bônus que são extremamente importantes pra sua nação, né? E aqui a gente tem o Power Projection, que basicamente é o quanto... O quão poderoso as outras nações veem a minha, tá? Quanto maior a sua projeção de poder no mundo, mais as outras nações te veem como poderosa, tá? Acima de 50, o Power Projection é o ideal. Não é tão fácil manter acima de 50. Você pode fazer runs inteiras e ficar abaixo de 50 e tá tudo bem. Mas o ideal é que esteja acima de 50, porque você ganha diversos bônus. E o principal bônus é aquele ali que tá escrito. Se você tiver, tá mais ou menos nessa altura aqui, tá, galera? Que eu estou lendo, tá? Então vamos lá. Se você tiver pelo menos 50 de Power Projection, você vai ganhar mais um daquele negocinho, mais um da pombazinha ali e mais um das espadinhas, certo? O que que é isso? Bom, aqui entra, galera, a coisa mais importante do jogo. Assim, disparado, tá? Disparado, a coisa mais importante do jogo. Que coisa é essa, Waka? Tá? Anota aí no seu caderninho também, galera. A coisa mais importante do jogo é esses pontos aqui, ó. São os chamados Monarch Points, ou pontos monárquicos, né? E em particular, os pontos monárquicos são divididos em três categorias. Você tem os pontos administrativos, o poder administrativo aqui, né? O poder diplomático, os pontos diplomáticos. E você tem também os pontos militares, né? Como os nomes já dizem, esses pontos são utilizados muito pra cada um do seu setor, né? Pontos administrativos pra coisas administrativas, pontos diplomáticos pra coisas diplomáticas, pontos militares pra coisas militares, né? Mas por que que isso aqui é tão importante, galera? Porque isso aqui é muito difícil de gerar, né? Existe uma limitação dentro do jogo. Você não gera isso aqui infinito. Dinheiro, por exemplo, você pode gerar infinito. Outras coisas você pode gerar infinito. Prestígio você pode ganhar. Tem como você farmar prestígio, coisas desse tipo. Agora pontos monárquicos não tem como você farmar, galera. Salve bugs dentro do jogo, né? Se você estiver usando exploits e tudo mais, tudo bem. Mas se você não tá utilizando, você não consegue farmar. Então você tem uma limitação nisso aqui, né? E eles são extremamente necessários. E a principal função dos pontos monárquicos é o quê? Comprar tecnologias, galera. Por isso que eu cliquei nessa abazinha aqui, ó. Technology Western, né? É o tipo de tecnologia que a gente tem. Então o que que são essas tecnologias? Primeiro, as tecnologias são divididas exatamente em administrativa diplomática e militar, certo? Então pontos administrativos vão ser utilizados pra comprar tecnologias administrativas. Pontos diplomáticos pra comprar tecnologias diplomáticas e pontos militares pra comprar tecnologias militares, tá? Aqui tem um monte de bônus que a gente vai entrar nesses detalhes mais pra frente. Mas é muito importante vocês entenderem que esses pontos aqui são as coisas mais importantes dentro do jogo, tá bom, galera? Existem algumas formas de você ganhar isso aqui. Primeiro, todo mundo ganha mais três disso aqui por mês. Isso é padrão. E além dos mais três, né, esses mais três é somado à habilidade do meu governador. Por exemplo, o Infante Pedro, ele tem quatro pontos administrativos, certo? Em particular, quatro mais o três de base vai pra sete, né? Aqui a gente tá ganhando seis, mas olha só a conta, galera. Ele tem dois pontos diplomáticos. Dois mais três pontos base seria cinco. Então, aqui deveria estar sete, cinco. E aqui deveria estar um mais o três base, quatro, mas tá três. Então, por que que tá acontecendo que a gente tá ganhando sete aqui, menos um aqui, menos um aqui do que deveria estar? Porque a gente tá focado aqui na parte diplomática, tá vendo, galera? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, nesse pontinho aqui, ó, repara o que que vai acontecer. Aqui diminuiu dois, né, na verdade, é, foi dois, aqui tá, não, três pontos aqui, né? Aqui diminuiu, aqui ficou a mesma coisa e aqui aumentou dois pontos. Por quê? Colocando o mouse, de novo, a gente tem a mágica, galera. Primeiro, tá aumentando nove, por quê? É o três da base, mais quatro, por quê? Meu cara tem mais quatro. E mais dois, porque tem o National Focus. Então, o que que é o National Focus? Toda vez que tem essa setinha aqui, a gente tá focado em ganhar algum tipo de ponto monarco. Basicamente, a gente tira de um, um ponto de outra categoria e coloca aqui. E tira mais um ponto de outra categoria e coloca aqui, certo? Então, isso é o National Focus, tá bom, galera? Galera, eu vou encerrar esse episódio aqui, tá? Mas você não jogou nada. Cara, a Europa é assim, tá? Eu dei uma passada aqui em geral, tá? No que que tá acontecendo, no que que tem na tela. Eu não passei nas abas, eu não pretendo explicar cada uma dessas abas aqui. Só esse primeiro vídeo aqui, que vai ser essa falação toda. No próximo vídeo, eu vou começar a jogar. Vou tentar explicar o máximo possível as ações que eu tô tomando, tá? E eu acho que isso vai ser uma introdução. Vai ser bem bacana pra quem quer aprender, de fato, do zero, o jogo, tá bom, galera? Existem algumas mudanças pra esse tutorial que eu estou fazendo. O primeiro tutorial que eu fiz, né? Tanto no jogo, como na forma que eu tô tomando aqui pra vocês. Ah, e eu espero que vocês gostem, galera. Se vocês gostarem, deixa aquele like, deixa aqui nos comentários pedindo o que que vocês gostariam de entender dentro do jogo. O que que não entra na cabeça de vocês. Eu tento abordar isso com mais carinho no decorrer dos nossos vídeos aqui, no decorrer das nossas séries, tá bom, galera? Galera, espero realmente que vocês tenham gostado. Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abração do Aka. Me siga aqui nas redes sociais. Me siga lá no Twitch, onde eu faço lives de Europa Universitários 4 e vários outros jogos também. Me siga no Discord, que eu sempre posto lá quando as lives estão começando. E é isso, tá bom, galera? Mais um prazer ter vocês comigo. E até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.